E aí galera, beleza? Tô eu aqui de novo, capaçolho pra mais um vídeo de Tibia doente, em área free acaute pra quem tá começando a jogar e quem tá querendo aprender um respalzinho legal pra poder upar rapidamente. Eu novamente aqui com o Leitão 3, o Paiai. É isso mesmo, Paiai? Beleza, o Paiai que vai me levar lá no respal, apesar de eu já conhecer o respal e ele ser um lazarento, mas eu vou dar essa credibilidade pra ele porque apesar de tudo ele é padeiro e eu respeito a profissão. Vou dar follow aí, agiliza aí o passo, como é a montaria mais bonitinha do planeta, a arraia vermelha, porque eu sou o cara, eu sou a arraia vermelha. Paiai, diz aí pra gente, o que que tem nesse respal que a gente vai lá? É um mix, é um mix de mistura? Um mix de mistura, beleza então, beleza, tranquilão. Lá, galera, você vai encontrar desde bichos fracos, bem fracos, troll, né? Aquele Orc Spearman, Orc normal, desde Orc Berserker e Minotauro... Como é que é o nome daquele Minotauro Fortinho? Guardian. Isso, e Minotauro Mage. A gente vai subir lá porque tem uma pequena quest lá. Bom que a gente vai dar uma andadinha no respal e vocês vão conhecer mais ou menos como é o respal. Aonde o respal estiver morto, já estiver sido destruído, a gente vai tentar mostrar mais ou menos que tipo de bicho que tem naqueles lugares. Na grande maioria das vezes, com facilidade, você vai conseguir matar os bichos que lá tem. Só que em alguns casos, realmente vai ter um pouco difícil e é bom você ficar ligado. Aqui é a entrada. Se vocês prestaram atenção, a gente veio de AB. Você vai encontrar aqui muito Orc... A Warren que fala, é? Orc... Orc Wild. Isso aí. Aqui é a entrada. Você vai entrar aqui e daí você vai andar por esse caminho aqui, ó. Esse caminho que você vai chegar ao que a gente chama de base da torre. E veja que esse cara aqui tá meio que matando tudo. Nós fomos ruins, já damos KS na KS na maldade, que nós é ruim. Aí, ó. Tá vendo? Tem Troll, Orc Warhorn, Orc Sperman, Orc Normal. Tá vendo? São bichos fracos, até de boa. Se você quiser matar que nem aquele cara que tava matando, na hora você pode usar a porta pra atrapar ele. Você pode ficar aqui na porta, ó. Se você tiver aqui solo, você vai matando de um por um, até você matar todos. É suave. Basta você usar uma estratégia inteligente. Beleza, galera? Ele tá matando ali na maldade porque ele já tem uma certa força, já tem um certo skill. Ele é premium, então quer dizer, ele usa o treino offline. Então ele tem uma série de vantagens que talvez você free não vai conseguir ter. Então você tá vendo aqui que eu tô matando de boa. Tranquilão. Aqui, você tem duas opções. Ou você desce aqui, né? Ou você sobe bem ali. Primeiro a gente vai descer pra mostrar o que tem lá embaixo. Vocês estão prestando atenção? Aqui em cima tem mais é orc, é minotauro comunzinho, belezinha. A gente tá matando rápido e dando graças a Deus aí que o respawn tá full pra vocês terem uma ideia. Quando você chegar aqui embaixo... Não mata não, deixa eu mostrar uma técnica pra eles. Você chegou aqui embaixo e você viu que tá full, você corre pra um cantinho assim, ó. No máximo que vai acontecer é de dois ou três ou no máximo quatro te bater. Veja que tem esses cantinhos com esse fogo. O interessante é você procurar um cantinho que não tenha o fogo, certo? Por exemplo, você já pode descer direto, né? Você pode perceber que quase todos os cantinhos aqui tem fogo. Na verdade, todos, cara. Olha que sacanagem. Deixa eu ver pra cá, pra ver se tem alguma coisa que eu posso ajudar vocês melhor. Não, aparentemente é o único lugar aqui que é legal, ó, que você poderia correr. É aqui que você vai bater só dois. Mas é bem perigoso você passar por todos eles. Agora presta atenção. Aqui é legalzinho, de boa também. Tem minotauro, você pode matar eles aqui. Eles ficam bem na pontinha os minotauros. Você matou os dois minotauros? Toma cuidado, porque pra cá você vai ter uma série de bichos interessantes. Você pode lurar eles e trazer eles e fazer aquela jogadinha, ó. De ficar no cantinho e matar de três em três. Beleza? Só que tem um, porém, tem o minotauro guardião. Ele, é que ele é que é meio fodinha, entendeu? Então tenta não lurar ele. Ele não fica de cara ali. Aqui, ó, vou mostrar. Ele fica um pouquinho mais pra cima. É porque como o leitão três, ou pai, paiai foi lá, ele acabou vindo. Mas o certo é ele ficar mais ou menos por aqui assim, ó. Ele fica mais ou menos aqui no meio. Então qual que é a dica que eu dou? Quando você estiver vindo lurar os bichos, se você estiver sozinho, leve ou baixo, você vem andando bem aqui, ó. Rastando na parede. Sacou? Andando aqui, rastando na parede. Por quê? Você vai puxando os bichinhos de boa e vai matando eles aqui pra baixo. Quando você vê que dá, você lura a galera e mata ele aqui nesse cantinho. Entendeu? Então, essa é a minha dica. Vamos, ó, alguém falou comigo. Zart, Lionel, Cabozoli. Vamos responder o cara. Opa! Pera aí, velho. Esse opa não foi pro cara. Opa! Depois eu falo com ele. De fato, aqui é um bom respawn pra galerinha upar free a caute. Beleza. Você já foi ali embaixo, encontrou todos os bichos. Olha o cara perguntando. É, respawn rapidozinho. Principalmente aqui em Aurera. Agora, qual que é a dica aqui? Beleza, galera. Você subiu a torre. Deixa eu passar aí primeiro. É o seguinte. Quando você for andando por aqui pela base, pelo andar mais baixo da torre, tem o risco de você topar com o Orc Berserker. O Orc Berserker vai vir por essa entrada aqui. Então, se você tem um level baixo e não quer ter o perigo de topar com o Orc Berserker, anda só nos andares de cima. Certo por quê? Porque o Orc Berserker tem uma vantagem e desvantagem. Ele é fraco. Ao mesmo tempo, ele tem pouca defesa. Ao mesmo tempo que ele tem um ataque muito violento. Entendeu? Então, dependendo do seu level, do seu skill, da sua força, você pode tomar uma pancada e morrer. É sério. Toma uma pancada e morre. Na torre em si, tem só bichos fracos. A não ser no canto superior esquerdo, que fica bem pra cá aqui. Eu vou aumentar aqui. Bem aqui. No último andar dessa parte aqui da torre, galera, tem dois Orc Berserker. Tem muito level baixo que toma KS aí, violento. Morre e pá, pá, acabou. Entendeu? Então, se liga. Nessa parte aqui da torre, fica esperto. Tenta não subir lá. É o último andar. Se não é o último, é o penúltimo. A gente vai lá pra dar uma olhada. Aqui é onde é a quest. É onde você ganha uns itenzinhos irrelevantes. Uns itenzinhos bobos. Aqui vai ter um drag, que na verdade, ele é até fácil de matar. Dependendo do level, tá vendo? Ele matou o drag aqui, ó. Solo level 34. O mais problemático é esse andar aqui. Porque tem esses mages e você pode ficar meio que desesperado. Porque às vezes ele vai te dar um hitzinho um pouquinho mais alto. Mas não desespera não. Eles são fáceis de matar. Basta você realar belezinha. Dá pra fazer essa quest solo? Dá. Porque você pode passar pelo dragão correndo. Se você tiver medo de matar ele. Subiu aqui. Aqui é que pega. É os DS. Porque DS, dependendo do seu level, ele bate muito. Ele bate forte, galera. E ele tira XP legal. E ele tira life legal. Então esse é que é o problema maior. Entendeu? Não pode ficar, pode ficar. Aqui você vai pegar uma clavinha que vale 100 GP. É o Morningstar. Um shieldzinho. Um shieldzinho que você pode vender no market até por 250 GP. Aqui tem o seu observatório. Que tem essa bola aqui. Eu não sei se dá pra arrastar ela. Não dá. Porque eu já vi em casa de pessoas. Então eu imaginava que dava pra arrastar. Eu não sei se aqui tem alguma coisa. Tem, ó. Pera aí. É porque eu tô sem cap. Eu vou jogar essas coisas fora aqui. Uma bag. Dentro dessa bag tem uma graninha, ó. E dois... Como é que chama? Esmal diamante. E aqui tem o quê? Ah, aqui tem um livrozinho. E uma potion. E um livro. E um livro. Em uma blank rune. Tá vendo? Os itens são meio irrelevantes. São meio fraquinhos. Mas, pô. Já que você tá passando por aqui. Faz essa aventura. Se arrisca. Se divirta. Essa é a verdade. Galera. Esse é o respawn. Eu vou tá indo ali na torre. Só pra tirar aquela dúvida que eu havia dito a vocês, né. Se é no penúltimo andar da torre... Torre aí. A última torre aí esquerda. É dois Orkberserker. Eu tenho... Certeza, cara? Tenho quase certeza que é dois Orkberserker. Deixa eu ir lá primeiro. Porque você vai querer... Você vai querer... É... É... Mas, então, assim, galera. Tenta ficar ligado. Porque Orkberserker pode dar KS. É... Ali tá... Essa torre daqui também tem Hunter. Só que é de... Qual é a questão do Hunter? Que o Hunter acaba ficando fácil de ser morto aqui. Porque ele tá num espaço curto. E o Hunter arranca muito quando ele tá de uma certa distância. Não ataca ele, não. Só pra ver que o hit do Hunter de perto é mais fraco. Sobe lá. Sobe. Fica um pouco distante dele. Aí. O item do... O hit do Hunter, ele é forte quando tem uma certa distância. Qualquer level. Ele tira, às vezes, 80, 60. E, dependendo do seu... Do seu life, é muito. Entendeu? Mas, qual que é a... Qual que é a vantagem aqui? O Hunter aqui, de pertinho, ele não tem muita vantagem. Ele tem... Ele não tem shield. Porque ele ataca de... Arco. Então, ele não usa shield. Então, é fácil de matar ele. O respawn é básico... Pode falar. Pode falar. Pode falar. Na maior malandragem, entendeu? Apesar que quase muita gente não vem aqui, né? Mas, assim, às vezes pode acontecer da sua vez, já tá vindo uns 3, 4 aqui. Galera, esse é o respawn. Eu vou parando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, dos respawns que eu tô mostrando. Pra ajudar a galerinha. Mas, Newby, que tá começando por agora. Galera, eu fico muito feliz. Quem estiver gostando aí do vídeo, dê seu joinha. Eu vou ficar mais feliz ainda. Quem não tá gostando, desculpa aí. Foi mal. Não queria te prejudicar. Nem te desagradar. Nem fazer você perder o seu tempo. É... É aqui dar alguma grana, sim. Isso é verdade. É um ponto extremamente importante pra deixar bem claro. Pai... Pai, paiê, uê. Despede aí da galera. Pai, aí. Não use boot. Isso é verdade. Não use boot, galera. Jogue o jogo honesto. Seja honesto. Não seja mais um brasileiro desonesto. Que faz qualquer coisa pra ter... Pra se beneficiar e pra ganhar. Entendeu? E dá o like aí pra gente. Falou, galera. Fui.